Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live toda terça-feira sobre o tema zumbido, sempre com um convidado diferente. E hoje, os meus convidados especiais não será só um, mas sim dois. A Tainara já entrou. E serão dois fisioterapeutas, meus amigos queridos, que é a Tainara e o Renato. E vamos conversar sobre um tema, assim, muito interessante, que, inclusive, eu passei esse final de semana inteiro, seja sábado e domingo, com a minha querida Tainara aí. E foi um excelente, que foi uma excelente professora, me explicando pra todos os alunos, né, sobre a relação dessa questão ocular, né, dos olhos, estrabismo, dificuldade de convergência, por exemplo, nos pacientes com zumbido e outras causas também, né. Mas, lógico que o meu interesse maior era em relação ao zumbido. Bom, então, pra quem nunca, nunca compareceu aqui nessa live, eu vou me apresentar. Eu sou a Karina Bezerra Rocha, sou fisioterapeuta. Eu trabalho com zumbido há 20 anos. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, minha especialização aqui na USP. E tanto meu mestrado como doutorado é sempre com temas sobre zumbido. Hoje, eu faço parte do grupo de pesquisa em zumbido aqui da USP. Eu tenho consultório aqui em Higienópolis. Eu sou docente do curso, de alguns cursos, né, do curso de zumbido somatossensorial, do curso de síndrome tônica do tensão do tímpano, do curso de mindfulness pras pessoas que têm zumbido. E também... E também... Eu sou docente de algumas pós-graduações aqui no Brasil, em algumas cidades, né, onde eu fui convidada por alguns amigos pra poder participar desses cursos, né, de pós-graduação, pra falar sobre zumbido, né, que é minha paixão, que é aquilo que eu faço. Luciano, meu amigo, você é por aqui! Bom, gente, deixa eu dar boa noite aqui, nem dei boa noite direito. Tá, Inara, querida, Aline, Kênia, Kênia, você já assistiu o curso, Kênia? E aí, da síndrome tônica? Depois me fala, Priscila, minha aluna também, Morgana, Cláudio, boa noite, gente. Boa noite, Cris Souza, sempre aqui presente, muito bom. Boa noite, Arnaldo, Fernanda. Bom, tem um pessoal aqui que sempre comparece, muito bom, Eliane Chaves, tem um pessoal que nunca perde, né, as nossas lives, espero que vocês gostem bastante hoje, esclareçam também as dúvidas de vocês. Pra quem nunca assistiu minha live, inicialmente a gente abre para uma conversa, né, eu vou conversar aqui com os meus convidados, e depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Mas se vocês quiserem, já enviando as perguntas, não tem problema que depois eu leio todas, tá? Se quiserem também enviar aqui, onde tem essa interrogação, que fica no lugar especial aqui, para eu poder visualizar melhor, tá bom? Vou chamar meu primeiro convidado da noite, que seria a Tainara. Então, deixa eu convidar aqui. Vamos lá. Querida! Olá! Tá enjoada de fim, sexta, sabe, domingo? Jamais, jamais! Hoje de novo? Jamais, jamais! Prazer! E aí, chegou bem na terrinha? Nossa, cheguei! Eu tive uma confusão com o avião, acho que atrasaram o meu voo, eu também não vi que tinham trocado, eu achei que eu chegava em Recife às 10, cheguei no aeroporto, meu voo saía às 10. Então, eu cheguei bem tarde, enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo no final, foi o final de semana, assim, de muito aprendizado. Hoje mesmo, eu tive uma experiência incrível com uma paciente minha, que ela tem uma questão ligada a um pouquinho de doença de meniere, ela tem um pouquinho de síndrome tônica do testosteronotípano, e uma TTPPP, e daí eu fui fazer uns testes nela, né? Alguns testes, que eu brinco que é o teste da cerveja também, que é o do Heineken, né? E daí... Sim, com certeza! Eu fui fazer alguns testes com ela, e daí o que aconteceu? A tontura dela, uuuh! Nossa! E aí, foi incrível, porque tudo estava relacionado, e durante a manipulação ocular, ela dizia, Carina, na hora que você está fazendo a manipulação aqui, eu estou tendo vertigem, só pela manipulação. Ganhei meu dia, ganhei meu dia, não vou acabar a live, um beijo, tchau, pessoal! Ganhei o dia! Eu falei, não vou ligar para ela, eu vou falar com ela, olhando para ela no vídeo, na live, para dizer que, gente, incrível! Olha só a base da vertigem dela. Ela diz, Carina, sabe o que eu estou sentindo? Como se eu estivesse de cabeça para baixo. Só de manipular. Olha que impressionante. A causa, o que está levando? Ai, que lindo! A relação da tontura dela com essa parte. taquei exercício para essa região aí, dos olhos, e vamos continuar na manipulação. Exatamente! Muito feliz, muito feliz por isso. Querida, em primeiro lugar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, da sua formação, quem é a Thaynara, para os nossos seguidores saberem quem estarão ouvindo agora. Eu sou a Thaynara, sou aqui de Recife, sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Católica, daqui da terra do bolo de rolo, que eu levo para todo o curso, para as pessoas saberem das delícias daqui de Recife. Eu sou axiopata também, tenho uma formação completa de axiopatia, mas a minha particularidade é porque eu só atendo pacientes da parte de cabeça e pescoço. Não que eu não goste das outras atuações. Hermínio, querido! Boa noite! Não que eu não goste das outras áreas, porém, a área de cabeça e pescoço sempre fez, literalmente, meus olhos brilharem. Então, minha formação é toda nessa área de cabeça e pescoço. E graças ao Marcelo Tenheiro, um querido, que sabia que eu tinha formações em fisioterapia ocular, ficam no meu pé, batendo nessa tecla de eu começar a dar cursos. Porque a minha particularidade é porque eu faço terapia manual, nos olhos, no crânio, para melhorar vertigens, zumbidos, DTM e próprios sintomas oculares. E aí a gente começou, né, literalmente. Então, a gente, na verdade, pessoal, vocês estão de frente ao queijo com goiabada. Porque todas as pós que a Karina também dá aula, eu também dou aula lá. Isso é verdade! É livro! Livro que a gente vai publicar. Livro! Exatamente, exatamente. Inclusive, ano que vem, se preparem, que está saindo um livro lindo, né, sobre fisioterapia nas disfunções crancéfico-mandibulares. Então, vai ter zumbido, vai ter olho, vai ter boca, vai ter tudo. Então, se preparem. E eu acho que é isso, né? A gente termina que está sempre juntas, graças a Deus. E tivemos pessoalmente nesse final de semana que eu dei para a primeira turma em São Paulo, o curso de fisioterapia nas disfunções óculomotoras. E que foi um prazer, né, finalmente conhecê-la. Exatamente, prazer imenso. Eu fiquei encantada. Eu já tinha uma admiração enorme por você, mas quando eu te conheci pessoalmente, falei, gente do céu, mandei um áudio pra ela, falei, olha, entrou no meu top five das pessoas que moram aqui no meu coração, viu, tá? Isso é incrível demais, viu? Muito bom. Não faça isso, que eu choro com comercial de margarina. Então, assim, se você começar a falar isso, que vai começar a chorar aqui na live, viu? Eu não sou forte pra essas coisas, pelo contrário, não consigo nem assistir comercial de margarina. Tenta dar uma afastadazinha pro seu rosto ficar um pouco mais afastado da tela. Aqui pra mim tá dando uma enquadrada boa. É, eu fui dar uma live uma vez sendo entrevistada e depois eu fui ver, eu falei, gente, meu rosto tava grudado e às vezes a gente não percebe. Não, aqui tava... É, pronto, aqui tava bem afastadinho, mas deixou voltar a live, né, porque depois da pandemia sem condições, né, amor, de fazer foto 3x4. Ótimo! Agora foi. Vamos lá, então, direto ao ponto. Vamos. Já que eu falei, aqui é sobre zumbido, né, vamos tentar focar mais sobre zumbido. Eu vou, enquanto isso, enquanto você vai falando, eu vou escrevendo aqui o tema fixo. Qual é a relação dos olhos com zumbido? Então, assim, qual o mecanismo? Existe alguma coisa relacionada à anatomia? Por que que pode gerar zumbido? Fale um pouco sobre essa relação aí pros nossos seguidores ouvirem um pouquinho. Senta que lá vem história, né? Porque essa relação é gigantesca. Primeiro, já fiz até uma enquete no Instagram sobre a gente perguntando sobre dos pares crânianos quais que tinham relação com os olhos, né? Então, muita gente só falou de óptico, né, por conta do nervo da visão, óculomotor, abducente troclear por serem dos músculos, trigêmeo por conta da parte sensorial e sensitiva, na verdade, e esqueceram do vestíbulo coclear. Afinal, né, as vertigens e tonturas, a gente, a VPPB em si, né, que é o clássico, né, a gente vê através dos olhos. Então, os olhos são a janela para o vestíbulo, consequentemente, para a orelha. Então, eu acredito muito que também tem uma relação trigeminal, além do que, quando a gente vai falar de síndrome tônica do tensão do tímpano, ele vem lá do ossinho esfenóide, que é onde começam quatro músculos dos olhos, né, e os músculos que fazem a lateralidade da mandíbula, que são os perigoideus. Então, a gente tem uma íntima relação tanto do olho com a ATM, tanto do olho com a orelha, né, então, o problema é que o olho sempre foi anulado, né, sempre foi esquecido, o corpo da gente não tinha cabeça, agora começou a ter uma orelha, ter uma boca, e o olho está começando a ser desenhado nesse corpo humano que nós fisioterapeutas começamos a estudar. E, o olho, ele não passa a bater de nenhuma avaliação, né, hoje a gente, 90% eu posso arriscar de dizer isso, ser corajosa ao ponto de dizer isso, que 90% dos meus pacientes em consultório tem disfunção óculomotora, e a gente sempre abandonou isso, né, então, a gente tem uma relação óssea, né, pelo osso espenóide, a gente tem uma relação do núcleo trigeminal que é tão importante para o zumbi do somato sensorial, mas que também é muito importante para o olho. Eu trouxe aqui o meu amigo, e para vocês terem uma ideia, a gente tem uma fina camada aqui ao redor dessa órbita, que é chamada de periórbita. A periórbita, ela é o final da duramater, que é enervado também pelo nervo trigêmeo. Então, para os leigos que estão aqui, o nervo trigêmeo, ele pode ser, ele é responsável, na verdade, pela sensibilidade do rosto, você está passando, a mão está sentindo, dos dentes, e também é responsável pelos músculos da mastigação. Então, sempre que a gente vai contrair o músculo, eu preciso de um nervo específico que faça aquilo. Para os da mastigação, que são dos músculos temporais e do maceta, é por conta do nervo trigêmeo. Então, um olho que é muito seco, um olho que lacrimeja muito, é de ação trigeminal. Tá? Fui clara? Muito bom! Inclusive, esses dias, eu avaliando os pacientes aqui no consultório, de quatro que eu avaliei, três tinham alguma alteração. Então, é isso mesmo que você... Eu falei, gente, não é possível. É impressionante a prevalência, né? Agora, Tainara, fala aí para os nossos seguidores que têm zumbido, o que eles podem prestar atenção no dia a dia, tipo, para comentar com algum profissional, para poder avaliar, para ver se tem alguma relação com o zumbido. Muito bom! Primeiro, se o paciente tem cefaleia. Essa cefaleia de causa ocular, ela é característica de um horário específico. Então, dores de cabeça que começam no final do dia, geralmente, ele tem uma causa ocular, tá? Por conta de esforço visual. Então, o paciente pode também dizer que quando olha para o lado, o zumbido aumenta. Então, o paciente que tem zumbido, não só para o lado, né? Quando faz um movimento com os olhos. Então, paciente que quando mexe os olhos, o zumbido pode aumentar, comenta com o teu fisioterapeuta que se ele não souber tratar os olhos, mas pelo menos ele vai dar uma pesquisada no Google, para pelo menos fazer exercício de habituação. Que foi o que a gente estava até conversando antes do curso, né? E depois a gente viu o quanto de coisa que dá para fazer com esse paciente que tem um gaze evoked, que é o zumbido modulado pelos olhos. Então, prestar atenção em dores e fundo de olho, prestar atenção se o olho é muito seco, se o olho lacrimeja muito. Características de disfunção dos olhos. Precisa ler de vez em quando a mesma linha novamente, né? Porque ou não lembra do que leu, ou comeu uma linha, né? Diplopia, uma vista mais embaçada. Isso daí que Mifenune está falando, que quando pisca o zumbido aumenta. Isso a gente viu que também é uma íntima relação, né? Quando a gente fecha o olho com força, a gente sente lá no zumbido pela síndrome tônica, né? Do tímpano. Exatamente. E quando a gente pisca com muita força, vamos fazer agora aí, ó. Todo mundo pisca com muita força. Fecha o olho com força. uma sensação de contração dentro da orelha. Então, esse músculo é o tensor do tímpano, tá? Então, às vezes, o tensor do tímpano, que na Michelle já está alterado, que ela é minha paciente, então acaba aumentando, aí modulando esse zumbido. Mas o Gaze Evoked que a Tainara está comentando é justamente isso. Vocês que têm zumbido, por exemplo, vejam se vocês percebem um aumento, a modulação desse zumbido, um aumento ou diminuição dele quando vocês fazem movimentos dos olhos, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado direito, ou para a esquerda, principalmente essas posições. se alterar, de repente um trabalho aí de reabilitação ou com motora poderia ajudar vocês. Com certeza, com certeza. Principalmente porque se a gente pensar aqui, nós fazemos atividade física, né? Exercícios para todos os músculos do corpo, menos os dos olhos. Relaxamos todos os músculos do corpo. Quando a gente está tenso, a gente vem, dá logo uma apertada aqui no pescoço, no ombro, mas não fazemos isso com os dos olhos. Então, são músculos que respondem muito rápido, né? E que estão cada vez mais apresentando sintomas. Então, vocês que estão aqui agora nos vendo sobre telas, reparem que o uso de telas também aumentou muito, né? Então, a gente precisa também ficar ligado nisso. Estamos muito teledependentes, né? E aí, gerando vários sintomas, né, Tainara? Vários, 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 né? Mas, é, 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 é bom pra tratar porque ele é rápido de receber estímulo, ele é rápido de responder. Então, tendo um profissional já capacitado para fazer o tratamento nas disfunções oculomotoras, né, seja com exercícios, com tão convencional exercício ortóptico, no meu caso, a gente, a gente trata, né, não só eu, quanto os meus pupilos, meus alunos, tratamos também com terapia manual. Minha base toda de terapia manual, então, no meu tratamento com o olho também não seria diferente. Excelente. É, eu percebi isso na minha prática esses dias, né, de segunda-feira pra cá, percebi a importância da terapia manual nessa região dos olhos, não só apenas passando exercícios aí pro paciente. O Tainara, conta, se você puder falar um pouquinho, no caso, se você já teve algum paciente que teve uma remissão total do zumbido com esse trabalho de reabilitação óculomotora. Sim, a resposta é super, super sim. Inclusive, dei alta a ela ontem, né, ela fez, acho que quatro, foi cinco sessões, mais ou menos, ah, não tenho certeza, e ela teve uma remissão total do zumbido, tá, ela tá sem zumbido, o THI zerado e sem zumbido, né, porque a gente tava até conversando sobre isso, não, o THI pode dar zerado, mas ainda o paciente tem o som, ele só não se incomoda mais com ele, mas, ela tinha um caso muito específico de que quando ela mexia os olhos, o zumbido aumentava muito e a tontura dela vinha em seguida. Então, ela foi até, estava na dúvida, ela também era um otorrino, então ela também tava na dúvida se ela não tinha uma TTTP, que aí, quando eu fui avaliar a convergência dos olhos dela, péssimas, então quando a gente foi fazer todas as avaliações, as avaliações do olho, é, tudo muito fraco, e aí, passei exercícios domiciliares, pra ela fazer em casa, comigo, ela fazia a parte de terapia manual, e, pasmem, já na primeira sessão, quando eu vi que ela tinha essa insuficiência de convergência também, quase uma paralisia de convergência, porque os dois olhos não iam. Então, quando a gente começou a trabalhar isso em terapia manual, que ela se levantou da maca, eu refiz o teste e ela já segurou na maca, esperando vir a tontura, e a tontura já não veio mais. Então, ela já saiu do consultório sem esse start, né, de tontura, e em casa, trabalhando com os exercícios domiciliares, ela não teve mais a tontura. Quem ainda persistiu foi o zumbido. E aí, nas outras quatro sessões, que ficavam faltando até chegar à alta, trabalhamos tanto os olhos quanto os olhos e a boca em conjunto, tá? Então, Oi. Torinara, conta um pouquinho de escreva como é que era esse zumbido. Então, era uma paciente mulher, Isso, isso. Mais ou menos quantos anos, e assim, como é que era o zumbido dela? Ela era de que lado? Modulava esse zumbido? Como é que era a carinha desse zumbido? Ela era uma paciente de 53 anos, estava sem trabalhar também por conta da pandemia, mas ela é um otorrino, estava fazendo só teleatendimento. O zumbido dela era todo do lado esquerdo, tá? E ela dizia que ele tinha essa característica de quando o zumbido aumentava muito, que era enchiado, quando aumentava muito, ela já se segurava na parede porque ela sabia que a tontura vinha em seguida e vinha forte. Então, ela parou até de dirigir e ficou meio que incapacitada de realizar suas atividades por conta do zumbido. Tá. E a audiometria dela era normal? Normal. A audiometria é normal, fizeram todos os exames possíveis e imaginários. Ela dizia que só tinha uma lesão em canal posterior, que era a única coisa, como ela era otorrino, também. Então, ela já tinha feito todos os exames e dava tudo normal. E ela não sabia dizer o porquê. E aí foi até a doutora Lívia Noleto, que fez o encaminhamento dela pra mim, pra gente poder ver o que é que poderia acontecer, o que é que poderia estar acontecendo. Ela disse, olha, o zumbido dela é somato sensorial. Há quanto tempo ela tinha zumbido? Começou agora, na pandemia. Começou, acho que em setembro. Em setembro? Isso, era um zumbido recente. Então, era um zumbido recente. E olha só, sempre os casos aqui de remissão total, tem muita relação com a audiometria normal. Exatamente. Com os exames audiométricos, seja a audiometria convencional, seja a audiometria de altas frequências, emissões autoacústicas, enfim. A gente percebe isso. Então, você que tem esses exames normais, já tem um prognóstico muito bom, você já está um pouco mais além do degrau pra conseguir os resultados que vocês querem, né? Isso também eu percebo muito na minha prática clínica. Aí, Tainara, ela modulava o zumbido com movimentos oculares? Sim, modulava com movimentos oculares, que ela não tinha reparado isso, né? Que até foi engraçado, que ela disse, quando eu fiz o teste de convergência, ela já segurou na parede pela primeira vez. Então, ela modulava quando ela fazia movimentos laterais e quando ela tentava fazer a contração desses músculos aqui do cantinho dos olhos que são os retomediais. Então, quando a gente vai fazer a convergência, o que é a convergência pra quem não sabe? É da gente, por exemplo, conseguir olhar o dedo e os dois olhos irem em conjunto. Então, a gente está fazendo a contração dos dois músculos dos olhos pra que eles entrem e vejam a mesma imagem, imagem única, tá? E aí, quando eu fiz o teste de convergência, ela também percebeu que o zumbido aumentava bastante até o ponto de vir a tontura em seguida. Então, modulava tanto pra lateral, principalmente pro lado do zumbido, pro lado esquerdo, e quando fazia a convergência, principalmente. Perfeito, perfeito, muito bom. Então, foi um caso de sucesso aí. Eu tenho certeza também que tiveram vários outros casos, por exemplo, de melhora, né? E que esse zumbido diminuiu muito o volume dele através dessas técnicas. Eu tenho certeza disso. Sim, sim. vamos agora fazer as perguntas, aproveitar que a Tainara tá aqui, pra depois eu convidar aí meu segundo colega, que é o Renato. Então, vamos lá. A Marga Souza. Tenho muita vertigem ao me virar na cama e ao baixar a cabeça. O que devo fazer para melhorar? Ó, a primeira coisa que você precisa é procurar um médico que seja especialista na área, preferencialmente um otoneurologista. Então, o otoneurologista geralmente é aquele otorrino, é o médico otorrino, que ele se especializa nessa área de tontura. Mas, você falando que tem realmente essa vertigem com movimento, a gente já pode imaginar alguma coisa, né Tainara? Isso, isso. Como ela não tem movimentos, por exemplo, o aduato de levantar da cama, né, que seria provavelmente uma VPPB, isso fica mais característico de uma hipofunção vestibular. Então, o médico, provavelmente que o otoneurologista que vai te atender, ele vai fazer o encaminhamento para a fisioterapia vestibular. E aí, o fisioterapeuta, ele também vai avaliar os olhos, porque ele vai avaliar testes óculomotores com a cabeça parada e testes vestibuloculares. Então, fazendo o estímulo do olho com o sistema vestibular. Então, é assim, primeira coisa, procurar o médico, vai fazer o diagnóstico, então, a gente, com esses movimentos, né, essas descrições, ele já pode imaginar alguns diagnósticos. Com isso, verificar aí a participação do fisioterapeuta junto, né, e lógico, ele vai pedir um monte de exames aí que às vezes pode indicar várias condições, incluindo aí exames laboratoriais, né, para ver se tem alguma questão metabólica envolvida, tem a avaliação do fisioterapeuta para saber também como é que faz essa cervical sua, enfim, esse é o caminho, tá bom? Primeira coisa, o otorrino, depois de repente o fisioterapeuta também para te avaliar, tá? E a partir daí é que eles vão indicar os exercícios específicos. Renata Menezes e outras pessoas falando que estou esperando o livro, né, sair para comprar, para adquirir, para ler. A gente também, a gente também está esperando muito. É verdade, é verdade. Bom, a Eliane Chaves, porque sempre que meu zumbido aumenta, a minha vista fica ruim. Olha aí, a vista, olha aí, a vista fica ruim, porque provavelmente ela vê duplo, né, ela fica com a diplopia quando o zumbido aumenta, então, olha aí, provavelmente temos uma candidata, né, a um zumbido modulado pelo movimento dos olhos. Então, Eliane, eu não sei onde você está, se você estiver em Recife, procura a doutora Painara, se estiver aqui em São Paulo, tem gente aqui, aí de repente alguém pode te ajudar nesse aspecto, tá bom? É, exatamente. Bom, Patrícia Alves, eu tenho glaucoma, pode ser o motivo do meu zumbido, Patrícia, muito difícil a gente falar qualquer coisa relacionado a isso, tá? Então, o que precisa é ir num outro rinolaringologista inicialmente especializado, ele vai fazer uma bateria de exames e perguntas pra você, pra poder realmente dizer pra você o que que está influenciando ou não. Em relação à minha postagem de hoje, o que é você postou hoje sobre isso, foi uma associação. Quando o estudo é transversal, que é uma metodologia transversal, isso mostra que existe uma associação, isso não quer dizer que existe uma situação de causa e efeito, é diferente. Então, existe o quê? Digamos que existe fumaça naquela, em relação àquele tema, existe uma relaçãozinha, uma associação, tá? Então, assim, é pra gente meio que ficar de olho quando aparecer um paciente com glaucoma, mas isso não quer dizer necessariamente que o seu zumbido esteja relacionado. Tá? E conta aí um pouquinho aí o que você gostaria de falar sobre essa postagem de hoje aí do glaucoma. É, eu acho que ainda faltam realmente muitos estudos em relação ao olho propriamente desse zumbido que, né, tem vários, tem poucos estudos, mas o olho é que tu quase não tem, né? Então, a gente precisa de pessoas engajadas, né, que façam estudos bons, né, estamos caminhando para isso, porque é tudo muito novo ainda, né? Então, aquela sua postagem, foi exatamente isso que você tinha falado, que quando ela falou eu já até ia fazer o comentário, mas é muito importante a gente descartar, né? Então, a gente poderia descartar tipo de zumbido, justamente isso que você falou, tem que ir primeiro a um médico, né, um auto-neurologista para descartar algumas outras possibilidades desse zumbido, né? Então, uma perda auditiva, a causa somato-sensorial que o fisioterapeuta também poderia, então vamos trabalhar primeiro com a questão de descarte, não vamos já questionar que o glaucoma que seria a causa do zumbido, mas acho que primeiro trabalhar com eliminações, né? Ó, a Mandipe Tempur, ela fez um comentário, é fisioterapeuta, hoje atendi um paciente que estava com dor cervical, tontura, e relatou que a visão estava muito embaçada, mas o grau dela estava atualizado. Quando eu fiz a terapia manual do RM esquerdo, ela me relatou, não sei, ela relatou irradiação do músculo occipital do mesmo lado, olha aí o que eu falo também na aula sobre cervical, o que é que acontece? Veja, o que você falou aí sobre a questão do óculos é porque você está olhando somente a parte sensorial, se a gente for pensar, por exemplo, numa forma de alterar esse olho, a gente pode pensar na parte sensorial, que é aquela que todo mundo aqui conhece, né? Astigmatismo, miopia, hipermetropia, porém, a gente tem a forma também de alterar proprioceptivamente, então que seria o quê? Os músculos dos olhos, tá? Do mesmo jeito que eu falei lá no início da live para quem não estava aqui, os olhos têm uma relação íntima com a ATM e uma relação íntima com a orelha, mas ele também tem uma relação íntima com a região cervical, principalmente pelos músculos suboccipitais. Uma das práticas que a gente faz no curso é justamente quando a gente faz uma viscopressão, uma leve pressão nos olhos, a gente sente na região occipital, tá? Então, eu trabalharia bastante essa cervical alta dessa paciente e esse reto medial também, né? Sim, exatamente. Tanto que hoje a minha paciente, eu estava trabalhando nessa região dos olhos, na hora que terminou, ela falou assim, eu estava sentindo aqui na minha cervical só com o fato de eu estar trabalhando essa parte dos olhos. Exatamente. Aí eu falei, yes, minha queridíssima Tainara. É, yes. Agora, Tolipe, tem um zumbido no ouvido esquerdo e tonturas. Costumo dizer que minha tontura são nos olhos. Olha aí. Tem algum exercício que posso fazer para melhorar a minha tontura? O zumbido, eu não ligo mais. Olha só, eu acho que o ideal, primeiro, seria avaliar, tá? Primeiro, porque assim, pode ter diversas alterações desses músculos. Só para você ter uma ideia, temos seis músculos nos olhos. Então, eu posso te passar um exercício aqui que teria até ser leviano da minha parte, né? Para prescrever um exercício sem nem te conhecer, sem nem saber do teu histórico. então, eu posso passar um exercício que seja para um grupo muscular específico que não seja do teu problema. Por exemplo, a Amanda falou aqui sobre o paciente com a questão do reto medial, que é aquele que faz a convergência. Mas no teu caso, eu não sei qual é, entendeu? Então, o ideal seria que a gente avaliasse. Na dúvida, a gente tem profissionais, alguns poucos profissionais, pelo menos, que eu garanto a qualidade, né? Ter feito o curso comigo, claro. Então, a gente pode te ajudar dessa forma, de descobrir uma pessoa que possa te ajudar. Porém, eu acho que é muito importante a questão da avaliação, tá? Porque tudo que você está falando faz muito sentido para mim e para a Karina que está ouvindo aqui. Mas... Muito, muito. Tanto que é interessante, né? Muitas pessoas acabam me pedindo, assim, passa algum exercício, alguma fisioterapia para o meu zumbido. Eu falo, então, mas se eu passar, eu não vou saber qual é o músculo que eu estou querendo trabalhar em você. Cada pessoa, ela vai ter realmente um exercício específico que eu vou passar para ela fazer em casa. Exatamente. Receita de bolo... Então, tá muito difícil a gente sair ensinando exercícios sem que aquela pessoa realmente vai poder ajudar no caso dela, né? Receita de bolo só funciona no Marcha Chef, pessoal. Não tem receita de bolo, tá? É avaliar e ver a necessidade para o tratamento. Exatamente. A Michelle, eu tenho uma sensação de que eu preciso abrir bastante os meus olhos como se eu precisasse alongá-los. Será que poderia ter relação com o meu zumbido? Ela tem uma influência aí do tensor do tímpano. E ela disse, ela comenta isso, parece que eu preciso alongar os meus olhos, abrir os meus olhos. O que seria isso, Tainara? Karina, você tem noção de o quanto que as pessoas estão falando aqui de que se encaixam em Gaze Evoker? Só porque a gente está conversando sobre isso? Exatamente. Então, imagina isso no nosso dia-a-dia de atendimento, né? Quando as pessoas chegam assim, aí fica dizendo, mas Tainara, tudo agora para tu é olho. Não é que tudo para mim é olho, é porque o olho está em tudo. É diferente. mas eu acredito também que, primeiro, acho que o que te ajudaram muito eram relaxamentos. Sabe? Relaxar essa musculatura que você está forçando muito, corrugador de supercílio, orbicular, então trabalhar muito, amassar como se fosse um pãozinho, que eu digo, relaxar, compressa morna, para a gente eliminar, primeiro, uma contração exagerada, porque pode ser também uma dificuldade visual, é bom ir no oftalmologista para ver se tem alguma alteração sensorial, já que a gente falou da proprioceptiva, para descartar isso e avaliar o olho, mas de fato seria realmente bom também uma pessoa por aí, um fisioterapeuta especialista para te ajudar. Bom, gente, deixa eu correr aqui um pouquinho, a Leila, paciente pós-operatório de artroscopia de ADM, evolui com zumbido, audiometria normal, quatro meses de P.O., como tratar? Leila, olha, é o modelo biopsicossocial, tratamento do zumbido, tá? Tem que envolver aconselhamento, educação no zumbido, muita conversa e terapia, então terapia manual, eletroterapia, principalmente essas duas técnicas, tá bom? A Renata falou a relação da postura de cabeça com os olhos, os olhos alteram a postura de cabeça ou o contrário? Com certeza, com certeza, estamos diante de um dos principais captores de alteração de postura que são os olhos. Por quê? Porque nós vamos buscar com a cabeça uma visão nítida, então se um paciente, por exemplo, teve uma paralisia ou até mesmo qualquer tipo de alteração em algum músculo específico desses que a gente está falando, ele vai mexer a cabeça para poder enxergar nítido. Lá no curso, a gente fez uma prática de só tapar um pouquinho de nada o olho dominante. E aí todo mundo já foi evoluindo para virar um pouco a cabeça, mexer, inclinar, para poder enxergar melhor com o outro olho que estava de fora. Então estamos diante de um captor extremamente importante e que vai sim influenciar muito na postura, por quê? É como ele vai acomodar na visão que seria perfeita para a gente. Perfeito. Querida, amei falar com você. Se puder continuar aqui. Com certeza, com certeza. De repente, quando o pessoal for perguntando, de repente você tem um monte de perguntas ainda. Vou tentar responder. Você quer responder fulana de tal, a sua resposta é essa. Vou tentar responder. Porque quando a gente entrar vai vir um monte de perguntas ainda, a gente só tem uma hora de live. Tudo bem que agora tem umas quatro horas, mas tem uma hora aí para o pessoal não cansar, né? É verdade, é verdade. Beijo grande. Obrigada. Vou ficar aqui tentando responder. Beijo. Responde todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Agora vamos chamar o meu segundo convidado especial, que é o meu querido amigo, Renato. Está entrando. Muito bom. Foi excelente, né? A Tainara, muito bom. Vamos lá, conectando. Conexão. Ajude-nos. Renato, cadê você? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, eu vou cancelar e vou chamar de novo, tá bom? Vamos ver se vai agora. Cruzem os dedos. Vamos lá. Conectando. Renato, fica do lado do roteador, hein? Para essa conexão melhorar. Vamos lá. Não está dando? Eu acho que não. Recusou. Então, assim, ó. Vamos continuar aqui respondendo, né? Qualquer coisa, eu chamo a Tainara de novo e daí a gente termina a live com ela, tá? Deixa eu tentar mais uma vez aqui com o Renato. Vamos cruzar os dedos para ver se ele aparece. Vamos ver. Última tentativa para a gente não perder aqui tanto tempo. Acontece, gente, essas coisas, viu? Acontece. Então, vamos lá ver se o Renato aparece. Conectando. Oi! Ah, agora foi! Muito bom! E aí, querido? Como é que você está? Muito bem. Obrigado. E você? Que bom! Falo muito com você. Olha, Renato, sempre eu estou falando diariamente, né, Renato? Trocando sempre uma figurinha, umas ideias. Muito bom! Querido, fala um pouquinho de você, da sua formação. Pessoal, boa noite. Obrigado, Karina, pelo convite. E meu nome é Renato Barreto. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos. E, nesses 10 anos, eu me capacitei na área de reabilitação ocular e reabilitação vestibular. Sou formado na área de reabilitação ocular por algumas instituições de Recife e também de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E vestibular pelo Rio de Janeiro, com alguns institutos que eu fiz alguns cursos lá. E desde lá, desde 2010 pra cá, eu divido minha semana em metade com reabilitação ocular em clínica, hospital de olhos, aqui da cidade de Ilhéu, sul da Bahia, da onde eu moro. E também trabalho a outra metade com a parte de reabilitação vestibular. Excelente! Muito bom! Renato, a Tainara, ela fez essa introdução falando dessa relação nítida, né? Dos olhos relacionando com a região da boca, com o ouvido, com a pá... Toda essa questão envolvida também com o labirinto, que eu acho que já deu pra a gente entender muito bem. Se você puder, Renato, mostrar um pouquinho como é que você faz um pouco do seu trabalho, como é que você avalia. E também, se você puder também contar sobre algum caso clínico de sucesso, ou caso clínico que não só teve uma cura, ou que simplesmente o zumbido baixou muito, né? Vamos focar no zumbido hoje. Tranquilo! Vou tentar também concentrar bem no tema essa questão de zumbido, olhos, estrabismo. Existe correlação? Então, eu tenho muita experiência, graças a Deus, nesses 10 anos. E, de uma maneira direta e de uma maneira indireta, que eu quero falar isso com vocês. Primeiro, é importante nós entendermos, lembrar, que existe uma relação muito grande quando se fala do sistema visual, óculos, com outros sistemas. Principalmente a nível neurológico central. Por exemplo, se formos pensar em parte oftalógica, o sistema córtico-occipital, parietal, frontal, ele tem essa ligação, juntamente com o tronco encefálico, em específico, o mesocéfalo e o cerebelo. Há áreas que têm tudo a ver com a parte do sistema vestibular, com o sistema auditivo, e que quando um ou outro tem alguma alteração, acaba gerando esse impacto todo. Então, quando você tem complicações a nível oftalmológicas, principalmente nós falamos óculomotoras, que é relacionado aos movimentos dos olhos, as mesmas vias em algum momento se entrelaçam. Mesmas vias me refiro à questão auditiva. Então, pode manifestar um zumbido subjetivo. A literatura nos mostra que o zumbido que é evocado pelo olhar são os zumbidos subjetivos, porque existe objetivo e subjetivo, existem essas diferenças que você sempre vem falando. Então, por causa ocular, são evocados zumbidos subjetivos, pelo fato das mesmas vias neurológicas se entrelaçarem ocularmente e auditivamente. Então, quando o paciente tem complicações em alguma destas vias óculomotoras, neuroóculomotoras, ele pode manifestar o zumbido. Uma dessas situações muito importantes que já estava sendo falado é a questão das convergências, que é aquele movimento que os olhos vêm se aproximando. Por exemplo, você pega uma caneta e pede o paciente para olhar um ponto fixo. E aí você vem trazendo perto dos olhos dele, observando se algum olho desvia ou não. Isso é uma análise de convergência. Mas também é importante observar a divergência. Se durante o afastar do alvo, os dois olhos vão simetricamente abrindo, digamos assim. Ou se algum vai na frente do outro. Geralmente, quando tem uma assimetria, o paciente logo fala, estou vendo duas canetas. Duplicou tanto na vinda da convergência quanto na divergência. A literatura mostra que, inclusive, tanto na convergência quanto na divergência, quando tem alterações, o paciente pode manifestar zumbido. Por causa dessa correlação neurológica de controlar esse movimento. Aí fala, ah, Renato, eu estou com os olhos fracos. Na maioria das vezes, a musculatura não está fraca. Isso é uma questão mais de uma coordenação neurológica sobre os movimentos dos seus olhos. E aí, se esses centros neurológicos que coordenam falham, você vai falhar no movimento. E aí você começa a ter queixas. Inclusive, uma das queixas que pode surgir é o zumbido subjetivo. E os problemas de convergência e divergência, como a colega falou na estante, são muito comuns. Por causa que, muitas vezes, eles são causados por muito estresse visual. Leitura sem um grau atualizado, num lugar não muito bem iluminado. Aí manifesta dores de cabeça, cansaço nas vistas, perda do lugar de leitura. Isso é muito comum. Lacrimejamento, ardência. Então, problemas de convergência é muito comum. Que você examina tranquilamente. E que, inclusive, na hora do teste, para ver se tem essa ligação com o zumbido, você questiona o paciente. O zumbido manifestou? Ele modulou? Na hora, tanto do teste de convergência quanto de divergência, está mudando o zumbido, o tipo de som, ele aumentou, ele diminuiu? Para fazer essa correlação, se realmente uma via somatossensorial, neurosomatossensorial, se o zumbido tem alguma modulação durante o teste de convergência e de divergência também. É uma análise. Uma boa dica, hein? Excelente. Verificar a modulação na hora do teste. Um outro teste, que é muito fácil de ser aplicado e verificar se tem essa correlação, a gente brinca, às vezes, que é o teste do H. O H, mais que nada, mais é do que colocar os olhos para se movimentar em todas as posições, acionando essas musculaturas. Por exemplo, pedir para ele olhar bem para lá, porque aciona aqui o reto lateral, o reto medial. Pedir para olhar para o lado, só que um pouco mais para cima, porque já vai acionar uma musculatura aqui, outra aqui. Para baixo, inclinado. Aí, a mesma coisa para lá, para cá, para lá. Só que sempre perguntando. Durante esse movimento, você sustenta por cinco segundos. E a pessoa pergunta, questiona, o zumbido modula, aumenta, diminui, ou ele aparece? Há uma manifestação, alteração do zumbido na hora desses movimentos? Ou seja, quando eu faço um recrutamento neuro-óculo-motor, tem lá dentro alguma alteração que faz surgir essa questão auditiva, o barulho do zumbido? Então, o teste óculo-motor, mas sempre questionando ali se há essa questão do zumbido sendo manifestado durante aquele momento. Aqui são questões bem oculares. Outras questões bem oculares muito comuns é o famoso estrabismo. Mas o estrabismo para medial, para dentro, para fora, para cima, para baixo. Toda vez que existe um estrabismo, acaba existindo uma compensação de outros sistemas. E isso pode fazer surgir também o zumbido. Lembrando que nem sempre o estrabismo é aquela pessoa que você olha e a hora está com o olho desviado. Existem outros tipos de estrabismo que, por exemplo, quando eu estou de olho aberto, você não vê. Mas quando eu fecho o olho lá dentro, o olho entortou. Existem alguns testes que nós fazemos para descobrir isso. Teste simples, mas que tem que ser feito com precisão e interpretação. Por exemplo, estou olhando para um ponto fixo, aí tampa um olho, descobre o outro. Descobre um, descobre o outro. Esse é um ótimo teste para ver se tem estrabismo. E, na hora do teste, verificando a presença do estrabismo, questionar a modulação do zumbido. Se ele apareceu, se ele diminuiu, se mudou o tipo de som. Porque você coloca o estrabismo para aparecer. E aí, ou seja, tem todo o recrutamento das questões neurooculares e vê se o estrabismo, ou se o zumbido, manifesta naquele momento. E, bem lembrado, porque a Tainara falou, só para fechar essa parte bem direta assim, existe estrabismo por paralisias neuromusculares. E aí, acontece muito a PVC, que é a posição viciosa de cabeça. Quando afeta a parte horizontal, você roda a cabeça. Quando afeta mais a parte vertical, você roda, inclina a cabeça. E, gerando essa descompensação cervical, fora a neurooculomotora, se mistura nas vias auditivas e pode também manifestar o zumbido. Então, essas questões oculares, assim, mais específicas oculares, elas podem levar à manifestação do zumbido. E eu estava assistindo, o início, falava do glaucoma. Eu queria falar um pouquinho do glaucoma. Posso? Sim, lógico. Existem algumas evidências já do glaucoma e essa correlação com o zumbido. Só que não é qualquer glaucoma. Existe bem claro, assim, no glaucoma, que nós chamamos de glaucoma por origem vascular. Que é um glaucoma em que não tem a pressão aumentada dentro do olho. Porque o comum é falar, ah, a pressão do olho aumentou, sim, é o clássico. Mas tem glaucomas de não aumentar a pressão do olho. Mas, ainda assim, o nervo óptico é lesionado, bem parecido ao glaucoma de pressão aumentada. E por que ele foi lesionado? Por questões de isquemia, ou seja, alteração vascular. Geralmente, nessa região, vértebro basilar. E aí, não só o glaucoma vai surgir, mas muitas outras complicações vão surgir. Roncos com a parte da apneia do sono, labirintites e outras complicações. Um teste bem legal, pra você já começar, é o teste de torção cervical. Você pega o paciente, ele pede pra ele ficar com a cabeça parada e você roda o tronco dele. Porque aí você torce a artéria, diminuindo esse fluxo de sangue. Se, de fato, ele tem ali uma complicação vascular nessa região, ele vai começar a sentir alguns sintomas de desfalecimento. Uma sensação de desmaio, uma tontura, enfraquecimento. Então, deixa a cabecinha parada e roda o tronco. E, claro, encaminhar pra um cardiologista, um geologista pra pesquisa mais a fundo. Mas, por esse teste, você já começa a perceber ali a manifestação vascular. E aí, o que é que acontece? Surge, inclusive, o zumbido. E no glaucoma desse tipo, o zumbido é pulsátil. Porque é o zumbido vascular relacionado a essa questão desse tipo de glaucoma. Então, essa questão do glaucoma de não pressão elevada tem essa questão bem vascular. Os outros glaucomas ainda estão se pesquisando, tudo como falaram. Mas esse glaucoma por origem vascular, esse aí já é bem delimitado. E eu vejo os casos no meu consultório. Tanto nos de hospital de olhos, quanto nos de otoneurologia com os otorrinos, os meus colegas. E, na maioria das vezes, é como eu aprendi contigo. Tá tudo misturado. É muito difícil ser uma coisa só. Porque nós, seres humanos, estamos tão misturados, né? Com tanta coisa. E que acaba tendo várias queixas. Geralmente, Karina, eu não sei se dá pra ver aí, eu utilizo essa lente de Frenzel, que meus olhos estão grandes aí. Dá pra ver. Tá meio borradinho o vídeo, né? Mas dá pra te ouvir um pouco melhor do que te ver. Ficou grandão. Mas dá pra ver se você põe esses óculos. Isso. Aqui, você... O paciente, ele não tem mais fixação visual. E aí, se ele tem algumas lesões nessas vias neurológicas, começa a dar nistagmos. O olho começa a se tremer. E aí, o zumbido começa a se manifestar nessa hora. Ou seja, você fez... Você tocou na ferida, digamos assim. No cutucou. E aí, o zumbido começa a modular nessa situação. Geralmente, com um ponto fixo assim, parado, pode dar um falso negativo. Porque a fixação pode inibir. E aí, com esse aparelhozinho, que é de baixo custo, ele não fixa. E vocês estavam me vendo, mas eu não vejo mais vocês. E aí, o nistagmo se manifesta. Aí, vem geralmente tontura, zumbido. Toda uma situação. É legal trabalhar... Que máximo, hein, Renato? Excelente. Conta, então, um caso clínico seu, que foi muito bacana o resultado. Bacana. O paciente que chegou, não só com zumbido, mas com zumbido e tonturas e dores associadas. E que esses testes todos que eu falei aqui agora, estavam alterados. Ou praticamente todos. E aí, fiz o tratamento com ele, estimulando a parte oculomotora, com exercício de convergência. Eu pegava isso daqui, colocava na frente dele. E ele ia fazendo o exercício de convergência, divergência. Unindo as bolinhas. E fui trabalhando essa questão e ele já foi melhorando. Ó, minhas dores diminuíram. Meus zumbidos foram diminuindo. E sempre reavaliando esse paciente. Fora o tratamento com cartelas, que são estereogramas, que tem várias. Aí nós vamos adequando a necessidade do paciente. E fora o tratamento das convergências com esse, eu fiz com ele também exercícios de fixação e movimentação da cabeça. Para estimular o RVO. Ele balançava a cabeça para um lado e para o outro. Que no início dava trrr, 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 nistagmos. E depois ele foi aprendendo a estabilizar esse olho. Estabilizar esse movimento. Ou seja, sem dar tremores mais. E aí os sintomas foram diminuindo mais ainda. Só que semana passada, eu tive um caso só de zumbido. O paciente só tinha zumbido uma senhora. Senhora não, perdão. Tinha bem menos do que 60 anos, não era senhora não. Mas ela estava com advogada. Utiliza muita leitura. E cansaço visual constantemente. E aí ela começou a se manifestar de zumbido. Esse foi o motivo dela ter a própria clínica. E aí, durante a avaliação, vi que ela tinha bem essas alterações de convergência e divergência. Ela estava bem focada nisso. E aí comecei a fazer os exercícios com motores. E, além das dores, os zumbidos começaram a fazer o tratamento. A repercussão está de rápido. Você faz o tratamento, os exercícios, e você pode medir a evolução com essa barriguinha de vidro, de prisma, que você consegue ir passando na frente do paciente. E, tirando a prova, se ele está melhorando, se ele não está melhorando. Claro, o relato dele é importante. Eu tive esse caso semana passada, que foi feito exame e sessão semana passada. Essa semana, segunda-feira, no caso, ontem já veio. E começou a apresentar melhoras rápido. A gente também tem renta algumas coisas que a gente vai fazer em casa. E aí, a repercussão fica mais nova. As sessões não demoraram. Dura em torno de uns 15 a 20 minutos. E, com esse paciente, é uma coisa bem focalizada. E eles melhoraram bastante. Na maioria das vezes, mulheres. Creio que as mulheres, pelo fato de, hoje em dia, acho que as mulheres têm lido mais do que os homens. Estudam mais, ou leem mais por prazer. E têm mais tensões, mais preocupações. E é influenciar nessa questão muscular, modulando, gerando o zumbido. Perfeito, Rê. Gente, o tempo está terminando. A conexão também não está tão boa. Mas deu para ouvir bastante. Deu para a gente entender o recado. Queria muito agradecer a sua participação. Muito. Amei estar aqui com você. Você sempre muito solícito. E sempre esclarecendo muito. com relação a esse tema. Então, gente, para quem precisar, que mora na Bahia, o Renato é super profissional aí. Para quem tem zumbido, tontura ou queixas aqui nessa região de cabeça e pescoço. Rê, agradeço muito. Quero agradecer muito também as perguntas dos seguidores, a participação de vocês. Próxima terça-feira temos mais uma nova live. E boa semana a todos. Beijo grande. Beijo. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Tchau, tchau.